Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Três garimpeiros morreram e outros três ficaram feridos na manhã de hoje, na mina de Muiane, no distrito de Gilé, na Zambésia. O fato ocorreu depois de uma estrutura do monte ter desabado. Pelo menos três garimpeiros morreram na manhã desta sexta-feira, aqui no monte Muiane, no distrito de Gilé, na Zambésia. E outros dois, com três ferramentos graves. Tudo aconteceu por volta das oito horas, justamente quando o grupo de garimpeiros escalou este local para a procura de pedra preciosa, tal como tem acontecido nos últimos dias, desde que este local foi tomado de assalto e, na sequência, a empresa mineira que encontrava-se a explorar este local perdeu tudo que tinha. Tal como dizíamos, a morte ocorreu justamente quando parte da estrutura desta montanha cedeu e foi cair justamente por cima dos garimpeiros que, na altura, encontravam-se neste local a procurar pedra preciosa. Aliás, os garimpeiros com quem conversamos confirmam esta ocorrência. Então, de repente, aquela racha estava a se aumentar por causa do quê? Batimento de lá embaixo. Então, a gente estava lá sempre, daí avisaram, nossos amigos nos avisaram, mande aqui, está a cair, arreia lá. Então, daí, de repente, achou, muitos fugiram. Até agora não tenho certeza se lá embaixo, esta parte daqui, não restaram pessoas. Estava com sono. É quando o louco cai. Aquele pé, 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 pá, dê-lhe. O outro mortalmente e o outro também mortalmente. São dois, pelo menos daquilo que eu presenciei. O terceiro havia entrado na cova. Mas tentamos remover os corpos já no bairro. E, sendo assim, é o que aconteceu naquele pressamento às oito horas. Houve três mortos. Sim, um deles até foi em tarde, essa tarde. Sim, sim. Mas dos mortos que ocorreram aqui, como é que foi? Foi por causa da racha que caiu aquela lama para baixo e em todas as pessoas. Sim, sim. Os carrimpeiros que escalam este Monte Moiane aqui no Gilê estão devidamente preparados. Se não, vejamos. Estão aqui lanternas que são, portanto, usadas ao longo da noite, enquanto decorre a extração de pedras preciosas. É também usado neste local instrumento como esta picareta, que é utilizada para, digamos, perfurar os solos e esta pá para remover a areia e também, de seguida, fazer-se a seleção das pedras que, eventualmente, consigam encontrar. Com imagens de Varsão Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir... O ministro da Economia e Finanças defende que a dívida pública de Moçambique é estável e que, apesar do valor ter duplicado nos últimos anos, o rácio da mesma em relação ao produto interno bruto reduziu de forma significativa. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, falava no terceiro Seminário Nacional sobre a dívida pública, organizado pelo Grupo Moçambicano da Dívida. Para Adriano Malian, a dívida pública está controlada. Sob o ponto de vista da sustentabilidade, não devíamos nos preocupar com estes indicadores. Devíamos, sim, nos preocupar com o que é que nós fazemos para aumentar o endividamento. E isso estamos todos de acordo. Malian revelou aos presentes que a dívida pública reduziu em termos de rácio em relação ao produto interno bruto. Um dos indicadores mais importantes na gestão da dívida é compararmos o valor presente da dívida com o PIB. Nós tínhamos, em 2014, neste indicador, o rácio estava a 37. O que aconteceu em 2015, fruto deste trabalho que estamos a fazer, não houve praticamente um incremento substancial da dívida. Mas o PIB projetado é maior que o de 2014. O que significa, se expulgarmos o efeito cambial de que vocês estão agora a falar, nós passamos de 37 para 31,9. Malian defendeu ainda que os projetos que levaram ao atual nível da dívida, como são os casos de Ematum, Ponte Maputo-Catembe e Circular de Maputo, beneficiam a maior parte da população e eram necessários. Os presidentes dos antigos partidos libertadores da África Austral foram depositar uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos a anteceder a semelha que decorre em Maputo. Filipe Nunes, Jacob Zuma e Edi Gekop são os únicos dos seis presidentes dos partidos libertadores da África Austral que marcam presença na semelha de Maputo. Os outros três enviaram seus vice-presidentes, nomeadamente MPLA de Angola, Zanopef do Zimbabue e Xamachama Pinduzi da Tanzania. Todos foram na manhã desta sexta-feira depositar uma coroa de flores na Praça dos Heróis Nacionais. À saída da cripta, o afetrião Filipe Nunes apresentou os visitantes e as crianças dos continuadores presentes. Depois, os líderes foram saudar os vários membros das organizações sociais do Partido Fidelim presentes na Praça dos Heróis e foram brilhantados com algumas danças tradicionais. O presidente da Afralima apelou hoje aos antigos movimentos de libertação da África Austral a consolidarem a sua união para enfrentar os desafios de desenvolvimento económico. Filipe Nunes, que falava na abertura da semeira dos presidentes destes movimentos, disse que a atual conjuntura económica é desfavorável pelo que só com a união de esforços se pode vencer. Líderes e representantes de seis antigos movimentos de libertação da região austral de África estiveram reunidos na capital moçambicana para analisar o estágio atual de cooperação entre si. No encontro que se realiza pela primeira vez em Moçambique, coube ao presidente da Afralima proceder à abertura, traçando os objetivos fundamentais da reunião. Hoje, perante os vários desafios que se nos colocam, somos chamados de novo a refletir e partilhar as lições das boas práticas daquilo que tem sido a nossa experiência. Estamos aqui para sintetizar e perspectivar como melhorar o nosso desempenho. Depois de vencida a luta pela libertação colonial, Filipe Nunes apontou o desenvolvimento econômico como desafio do momento e apelou aos líderes do Congresso Nacional Africano, Chama Chama Pinduza, MPLA, SOAPO e ZANU-PF para consolidarem a solidariedade no sentido de juntos travarem esta nova luta. Não deve haver receios quanto às nossas relações econômicas. Influenciamos os nossos governos a abrir as portas aos nossos empresários e outros atores das nossas economias para que de forma horizontal possam juntar as suas sinergias com vista a encontrar uma saída que evite o sufoco que a conjuntura parece pretender nos impor. O presidente da Frelimo considera a atual conjuntura econômica mundial desfavorável para os países da zona austral de África e um sério desafio para a sobrevivência política dos antigos movimentos libertadores. A atual conjuntura econômica internacional nos é claramente menos favorável. A cooperação econômica irá seguramente sustentar a nossa sobrevivência política. E no final do encontro, Felipe Inhus apresentou as conclusões finais. Durante o nosso encontro, como o normal dos encontros bem estruturados, refletimos o que havia sido discutido nas declarações de Davka do Sul e de Dar es Salaam, neste caso de Tanzânia, para vermos o que tinha sido discutido e o que estava a ser realizado. Tivemos também momentos com uma boa participação praticamente em todos os partidos, podemos dizer que ao mais alto nível ou de presidentes ou vice-presidentes dos partidos e dos secretários-gerais. Passamos a revista, como disse, mas fomos na profundidade sobre a nossa real situação. A diferença grande com este encontro é que nós dedicamos muito tempo a avaliar a situação nossa, nossa dos partidos. Não ficamos a privilegiar o que os outros fazem, mas nós temos uma particularidade, particularidade porque dissemos ontem, hoje e amanhã, unidos, mas é pela causa. Ontem, quando não tínhamos a pátria, não tínhamos a bandeira, onde as nossas fronteiras oscilavam, precisávamos de ter a soberania e a dignidade. E juntos, trabalhamos, partilhamos experiências, porque constituímos uma geração libertadora na África Austral, então, mais um motivo para, em diferentes etapas, criarmos um fórum de uma reflexão comum, porque temos a certeza e a confiança de que a coincidência do pensamento é provável. E por isso mesmo que temos tido esses fóruns para concertação, para aconselhamento, para recomendações, e então nós, desta vez, decidimos ver o que está a acontecer e como estamos a fazer, porque o nosso objetivo não alterou. Ontem, era libertar a terra e os homens, mas hoje é preciso esses homens libertos que tenham uma vida digna, que tenham a saúde, que tenham a educação, que tenham a energia, a estrada, boa habitação, que tenham emprego para sustentar isto que acabo de dizer, porque a saúde, a educação, a habitação tem que ser sustentado com algum meio. Mas também discutimos aspectos econômicos, como a agricultura, como da forma sustentável e racional explorarmos aquilo que constitui a riqueza dos nossos países e tendo em conta que estamos ainda a liderar os processos governativos. Foi bom que aprofundamos de que, de facto, nós precisamos de parcerias que nunca temos que ver inimigos, onde não existem todos os povos, todas as pessoas, todos os países lutam praticamente pelo mesmo bem que o bem-estar dos seus povos. por isso não há nenhum espaço de acharmos que um ou outro país ou um grupo esteja a confrontar a nós. Naturalmente que os momentos são diferentes, mas os nossos países adotaram a democracia que no passado era exercida internamente, mas agora está expandida e essa democracia que nesses países que aqui se juntaram, nos países, nos partidos libertadores, a democracia funciona, os ciclos são regularmente respeitados e por isso mesmo sentimos-nos que estamos em bom caminho e os nossos amigos poderão facilmente colaborar conosco porque respeitamos os princípios universais. O encontro foi bom, fomos vendo também, refletimos a situação da região onde apreciamos com agrado alguns desenvolvimentos como na RDC e Madagascar, mas também fomos vendo a situação no Lesotho. Também solidarizamos contra atitudes de terrorismo no mundo, essas que não fazem bem a ninguém, na África, na Europa e noutros continentes possíveis, passamos a revista nesses aspectos. Passamos a revista também os aspectos eleitorais nos nossos países para ver como que correram, como que podem ser melhor, porque naturalmente estamos a analisar a nossa situação, então sempre a perfeição é o nosso segredo, queremos fazer sempre melhor e melhor faremos porque nos organizamos, nos estruturamos, nos respeitamos. Refletimos também a necessidade de sermos respeitados como estados, como povos, como partidos e para isso dissemos que iniciaremos por respeitar a outros também. É isso que temos feito e iremos exigir para que isso possa acontecer. Fomos unânimes para combater os raptos, os assassinatos dos portadores do albinismo e é verdade que alguns países ainda não se registraram, mas isso está a descer de cima para baixo para a nossa zona austral. Então, dissemos que temos que ter ações coordenadas para proteger esses seres humanos, esses nossos concidadãos que muito têm para dar, para oferecer aos nossos países. Portanto, foi uma reunião muito participativa, discutida, abertura, franqueza, amizade, camaradagem, solidariedade. Foi um momento de festa, de festa onde todos nós vimos que, afinal, temos que continuar, temos que continuar a celebrar os contratos que nós firmamos com os nossos povos e o fato dos povos optarem sempre por nós é sinal de que tenha confiança e vamos reforçar para que essa confiança surja. Portanto, incluindo, dissemos ainda mais, os novos partidos possam estar a surgir, que tenham pensamento igual a nós, essas têm razão de estar conosco porque não tem a culpa de não ter nascido no passado esses partidos que se identificam com o nosso pensamento porque o passado era diferente. Por isso, temos que estar e temos que nos adequar. Discutimos, por exemplo, a criação de uma escola comum, possivelmente, a acontecer vai ser na República Unida da Tanzânia. É verdade, porque é um país onde praticamente é o piloto neste nosso processo onde acolheu a INSEE, acolheu o SWAPO, acolheu o MPLA, acolheu naturalmente nós, acolheu a INSEE. Então, por isso mesmo que a escola poderá funcionar naquele país, uma escola aberta para todo tipo de pessoas com níveis de qualificação de tabela universal ou internacional, essa que pode difundir a história, mas, sobretudo, também a ciência, a política, a estratégica e outras áreas que forem definidas. Isso precisamente para dar oportunidade às novas gerações e aos nossos amigos, independentemente de onde vierem, mas precisamente para poderem, juntamente conosco, partilhar as nossas experiências e as suas experiências. Portanto, o sucesso foi enorme e a expectativa para nós mesmos é maior e esperamos que vamos conseguir levar avante. não somos ameaça, nem sequer somos ameaçados, não vemos fantasmas onde não há, vemos apenas o problema comum da humanidade, o bem-estar dos povos. As instalações dos Correios de Moçambique vão prestar serviços financeiros através do Milênio BIM. O acordo entre as partes foi rubricado sexta-feira e prevê a reativação de algumas estações postais dos Correios que se encontram inoperantes. O acordo assinado em Maputo está dividido em duas partes. Por um lado, o Milênio BIM vai abrir agência nas instalações dos Correios de Moçambique espalhados pelo país e, por outro lado, a empresa pública passa a prestar serviços financeiros à população como agente bancário. Há três dias atrás quando lançámos este projeto, naturalmente, não podíamos referir esta parceria que estava a ser ultimada com os Correios de Moçambique, mas agora percebem que o desafio que nós lançámos a nós próprios já tinha em mente este projeto e, portanto, vai haver uma grande componente também do projeto dos agentes bancários que passará pela parceria com os Correios, complementando os balcões do Milênio BIM que irão existir junto de algumas das estações dos Correios. Para que a parceria seja abrangente, uma questão ainda não está acautelada. É que, das 120 estações postais dos Correios de Moçambique, apenas 30 é que estão operacionais. Neste aspecto, as empresas vão selecionar as estações prioritárias para começar com a reabilitação. Vai ser criada uma equipa técnica que vai trabalhar na elaboração de projetos que passam pela modernização das estações para que, doravante, consigamos ver uma estação dos Correios, portanto, ver numa estação dos Correios da presença do Milênio BIM e dos Correios de Moçambique. O projeto será implementado paulatinamente dependendo da disponibilidade financeira das empresas. Participaram no ato da assinatura do acordo o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, e o presidente do Milênio BIM, Rui Fonseca. A governadora da Sofala deu um prazo de 30 dias ao FIPAC devido às restrições no fornecimento da água na cidade da Beira. A governadora da província de Sofala, Helena Taipo, depois de ter acompanhado a reportagem da STV sobre a problemática de água que assola alguns bairros da Beira, dirigiu-se ao FIPAC para se enterar de perto do problema e não ficou satisfeita. Porque ali a relação era de curto prazo 15 fontenárias e até hoje só se construíram dois. Dois ou três, ninguém sabe. São dois, nós planificamos três, construímos dois. Então, para o restante? Portanto, a média... Quando é que teremos fontenário? Bom, nós, a curto prazo, estamos a dar provavelmente uma semana, digamos assim, a construção destes fontenários para cada bairro. Afinal, é só uma semana. Por que estamos a levar tanto tempo desde o início do ano que nós dissemos que a água para nós era prioritária? desenhamos este plano que era para resolver os problemas daquelas populações que não tinham água. Depois desta breve explicação, Helena Taipo seguiu para o bairro de Magurung, zona de expansão, a área mais crítica no processo de abastecimento de água na beira para se inteirar do dia a dia dos munícipes. tínhamos torneira em todas as casas tínhamos torneira mas desde que interromperam o fornecimento de água desde ano passado mês de agosto até aqui não tivemos este ano não, só que vieram esses dias a dizer que podiam construir então falaram que podiam pôr uma fontenaria e acabaram pôndo essa torneira ontem. Até fizemos para o cavalo para baixar o tubo para ver se saía água mesmo ou assim. Mas vocês têm recebido faturas depois? Sim, fatura sim até acabamos por correr com o homem da FIPAC eles já não põem espejo aqui porque não tinha sentido nós pagamos água enquanto a água não saía. Ainda sobre a cobrança de água aos consumidores que há vários meses não têm acesso a este líquido Helena Taip considerou que a empresa está a burlar os seus consumidores. Sobretudo macu de expansão macurungo miquejo macurungo 2 não tem água mas recebem faturas para pagamento d'água e só até dezembro é que vamos tirar do sistema porque nós não podemos estar a burlar as pessoas. No encontro que nós tivemos fomos muito claros chamamos a atenção por causa destas situações e demos nosso ponto de vista como é que devia-se resolver estes assuntos e disseram prometeram-nos que assim o fariam. Mas agora só hoje é que pensam separar aquelas pessoas que não consomem água dos que consomem água. Isto é brincadeira. aquilo que nos explicam lá é o que devem explicar à população mas a gente vê que afinal de contas o que vocês nos dão como números e informações é tudo mentira. A governadora de Sofala pediu calma aos residentes de Macurungo e recomendou aos gestores FIPAG na Beira para em 30 dias construírem fontenárias em locais com problemas de água para minimizar o problema enquanto se aguarda para a solução definitiva do mesmo isto no próximo ano com o projeto de ampliação do sistema de captação de água na estação de bombagem de Mutua no distrito do Dundro. Foi encontrada a quinta-feira uma criança morta na fossa de uma residência na Machava. A menor de apenas 3 anos estava desaparecida há 6 meses e ninguém sabe explicar como é que ela apareceu na fossa e com a cabeça decepada. A dona da casa onde o cadáver da criança foi encontrado não sabe explicar como o corpo apareceu naquelas circunstâncias. diz que foi o filho quem descobriu quando pretendia avaliar o nível da água na fossa tendo em conta as chuvas que se aproximam. Apercebi-me que estava para chover e pedi ao meu filho para abrir a fossa e avaliar o nível da água de forma a prevenir que a transbordasse e incomodasse os vizinhos. Quando abriu apercebeu-se de que existia uma criança morta e correu muito preocupado para me informar. Chocada fui à polícia. Não sei como é que a criança aparece dentro da minha fossa não sei se foi introduzida de noite ou se foi lançada já morta mas o que deu para perceber é que a cabeça estava decepada. O mais intrigante nesta história como conta a dona da casa é que este local estava devidamente tapado como mostra a imagem e não se percebe como que a criança chegou a entrar dentro desta fossa. A mãe da criança acusa a família do pai do menor de ser responsável pelo rapto e morte. Onde você levou a criança desde a sua casa? Foi o irmão do meu marido. Levou para quê? Levou porque ele não gostava de tudo do meu marido trazer despesas em casa. Ele deixou ele levar a criança por quê? Não, ele levou minha filha quando eu não estava em casa. Eu 17 e tal procurei a minha filha e lhe encontram hoje, lhe encontram dentro da força. Esse dingado do meu marido deve me dar uma explicação como que a minha filha aparece dentro da força porque no dia que nós resolvemos eles nos disseram que este mês não vai acabar sem a tua filha sem a minha filha na tua casa. A família do pai e da criança diz que não tem nada a ver com o sucedido. Levamos para onde? A criança não encontrou na nossa casa. Estava em casa da vizinha delas. Não estava na nossa casa. Foi assim. Vocês têm algum problema com aquela família e dizem que vocês já não com problemas? Qual são os problemas? Não há problema são entendimentos. Não há entendimento. Entre... Não sabemos. Não sabemos. A criança desapareceu nas setoras com calcinha. nós não sabemos o que aconteceu com a criança. Nós não sabemos. Segundo testemunhas no local, a criança foi retirada da fossa na manhã desta quinta-feira pela polícia de investigação criminal que se fazia acompanhar por bombeiros. Duas famílias divididas e uma grande questão. Como é que a criança aparece dentro da fossa? Isso só cabe à justiça esclarecer. Imagem só de Gaspar Schirinda, Raul Massing, STV. João Santana diz que a transição digital não é uma opção, mas uma necessidade imposta pela evolução tecnológica. O presidente da Associação Internacional das Comunicações de Antigua, Falava na abertura do encontro de autorizantes. Sob o lema pensar digital, agir de gira. Mapua Códigos esta quinta-feira foi o nome de altos dirigentes da Associação Nacional das Comunicações de São Paulo. O evento acontece pela primeira vez na capital, Moçana. Coincido com a celebração dos 25 anos da criação da AICEP, uma criação na era analógica e que agora evoluiu para o digital. O presidente da direção da AICEP diz que a transição não é uma opção, mas sim uma necessidade. De facto, pensar e agir digital não é apenas uma questão de adotar tecnologias de forma massiva e de as espalhar pela organização em que nos inserimos. É um processo que envolve necessariamente mudanças, mudanças profundas nas estruturas organizacionais, nos seus talentos, nas competências, nos modelos de governação, nos modelos de negócio e na relação com os seus clientes e com os ecossistemas onde as organizações estão inseridas. Em representação do governo, o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações defendeu que é preciso olhar de forma crítica as transformações introduzidas pelas novas tecnologias de comunicação. O lema definido para este encontro remete-nos à necessidade de todos nós olharmos de forma atenta e crítica as transformações socioeconômicas que são induzidas no nosso dia-a-dia pelas tecnologias de informação e comunicação e as empresas e entidades aqui representadas são parte integrante do conjunto de atores nesse cenário. Ou seja, o desempenho das nossas empresas neste campo contribui significativamente no modo de estar, agir e trabalhar das pessoas, dado que as tecnologias fazem parte integrante da vida das pessoas em tanto que indivíduos e das sociedades no seu todo. Já o PCA da empresa Telecomunicações de Moçambique disse que com as novas tecnologias o futuro chega mais rápido antes mesmo de se ultrapassarem os desafios do presente. São de fato desafios próprios de uma indústria em constante mutação cuja multiplicidade e complexidade de fenómenos associados devem ser monitorados em permanência tendo em conta que mesmo as empresas nativas digitais que estão a surgir criam todos os dias futuros nos modelos estabelecidos e consolidados por décadas de sucessos. Criada em Bissau em 1990 a ICEP é a primeira associação empresarial dos países de língua portuguesa e congrega operadores públicos e privados de correios telecomunicações conteúdos de televisão e empresas reguladoras de comunicações. As políticas e a regulação na era das plataformas online foi o tema discutido no primeiro dia do encontro de altos dirigentes. Os oradores defendem a importância da regulação na era de convergência tecnológica. Primeiro a intervir João Confraria professor da Universidade Católica Portuguesa defendeu que nos últimos 25 anos a regulação do setor de correios e telecomunicações seguiu a mesma lógica tanto nas empresas públicas quanto nas privadas. O que é que se andou a fazer? No caso das empresas públicas estabeleceram-se preços em princípio orientados para os custos e tendo em vista em princípio devia ter sido a sua fim garantir a sua viabilidade financeira e a sua capacidade de realizar investimentos para aumentar a cobertura da população para melhorar a qualidade da rede e para desenvolver novas redes e serviços. Se tivéssemos a falar de empresas privadas também tínhamos o problema de estabelecer preços orientados para os custos em função também de regras adicionais que lhes pudessem ser impostas em matéria de investimentos e em matéria de qualidade da rede. O PCA do Instituto Nacional de Comunicações de Angola explicou que o surgimento da regulação naquele país foi justificado pela abertura do mercado das telecomunicações. Justificou-se haver um regulador para orientar a apresentação do Estado à organização neste novo cenário em que por um lado era preciso em alguns casos por exemplo no caso postal salvaguardar a figura do operador público em face da existência de outros operadores em concorrência outros operadores no mercado correio expresso por exemplo em que se convencionou haver então o serviço público e o serviço complementar o serviço complementar nas telecomunicações também se aplicou portanto tínhamos o serviço público e o serviço complementar e o de valor acrescentado em que no complementar surgiram os operadores de telefone e o serviço de valor acrescentado outros operadores que eventualmente viessem acrescentados O administrador delegado da companhia santomense de telecomunicações Jorge Frazão disse que as experiências de São Tomé mostram que a liberalização das telecomunicações pode não ter sido um melhor caminho Quais é que são as consequências da liberalização num setor num mercado de 190 mil clientes onde do ponto de vista de produtos e serviços o mercado está atualizado os preços são adequados quando comparados com outros mercados e um ano e meio um ano e três meses depois da liberalização de facto não houve nada de novo não houve nada de novo do ponto de vista da oferta comercial passado um ano e meio e daqui para a frente não sabemos quais são as consequências porque as consequências podem ser dois operadores que nenhum tem a capacidade de recuperar os investimentos feitos com consequências obviamente para o mercado e para os consumidores Já o administrador do grupo SOI com a Niseto Manique lamentou que a lógica da regulação privilegia mais os serviços postais e de telecomunicações Os operadores de televisão são uma espécie de parente pobre não têm regulador têm licenciador ou têm fiscalizador o que causa uma certa dificuldade na forma como nos posicionamos no mercado e para a forma como devemos olhar para o mercado O foco de um operador de televisão ou de comunicação é produzir conteúdos para disponibilizar para as plataformas e neste momento não acontece isso a SOI para crescer para se expandir para o país tem que investir num conjunto de recursos que provavelmente agora com o advento da migração digital em Moçambique vai ser mais facilitada sempre que temos que discutir em que termos é que essa facilitação se vai dar porque há um investimento que foi feito pelos operadores privados e temos que ver como é que vamos reaproveitar todo esse investimento que foi feito Vamos a um breve intervalo voltamos a seguir com mais informação Conversas soltas Conversas soltas Conversas soltas o espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade com figuras de destaque neste espaço a conversa informal Afinal o que é um artista? Um artista é um pensador é intelectual a poesia que lhe encontra Sim, eu já escrevo desde os 13 anos é uma luta de harem A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca! A STV também é disposta. A ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, diz que o jovem moçambicano deve ser atrevido de forma a quebrar a barreira do acesso ao emprego. A governante falava quinta-feira, em Maputo, durante a abertura da terceira conferência de empreendedorismo. Para Vitória Diogo, empreendedor é também aquele que faz a diferença no seu setor de atividade. Temos medidas que incentivam e promovem a empregabilidade dos jovens, como são os casos da formação profissional, a realização de estágios pré-profissionais e a provisão de kits de ferramentas para os melhores formandos. Estas e outras ações têm contribuído para o incremento da empregabilidade dos jovens, tanto nas empresas como no autoemprego. Diogo reiterou que é a aposta do governo incentivar a juventude a apostar no autoemprego, de forma a resolver o problema do desemprego, que afeta a maioria da população. Cada trabalho só tem maior empregabilidade aquele trabalhador ou candidato a emprego que tiver capacidade de ser, para a sua profissão, empreendedor. O empreendedorismo não é para aquele que trabalha por conta própria apenas. Para eu manter-me empregável, estando numa empresa ou trabalhando para o trem, eu tenho que provar que cada dia eu melhoro, cada dia trago uma forma diferente de estar e de produzir. Pois o mercado de trabalho procura pessoas capazes de agregar valor ao trabalho, através da ousadia, criatividade e inovação, atributos estes que são do empreendedor. Por sua vez, o embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Douglas Grift, desafiou os jovens a vencerem todas as barreiras da empregabilidade. Façam-me ouvir as vossas vozes nas vossas comunidades. Digam-me o que precisam para serem bem-sucedidos. Insistem num ambiente transparente e competitivo. Aprendam como os sucessos e falhanças dos outros. E concebem um empreendedorismo social que seja sustentável, equitativo, transparente e duradouro. A chave é identificar os problemas que todos sentimos diariamente e tomar responsabilidade por encontrar soluções maiores. O evento contou, igualmente, com a presença da Vice-Ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Azinheira, representantes da CTA, jovens empresários e demais interessados. Organizada pela Associação Nacional de Jovens Empresários de Moçambique, com duração de dois dias, a 3ª Conferência Nacional de Empreendedorismo tem como objetivo encontrar estratégias de desenvolvimento para a promoção de uma economia empreendedora, inclusiva e sustentável. O ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, diz que o governo está a analisar a lei das telecomunicações para aferir a constitucionalidade da norma que autoriza escutas telefónicas e dar respostas àqueles que questionam a sua legalidade. Quer dizer que a lei das telecomunicações que foi apresentada à Assembleia da República e que já teve a sua aprovação na generalidade, ainda vai ser tratada o aspecto da especialidade. Disse-o, e corretamente, que tem lá uma matéria relativa às escutas, devo dizer que esse assunto não é novo. Esse assunto, aliás, nem aparece como elemento novo nesta revisão da lei. Portanto, esta é uma lei... A lei atual já tem cerca de 10 anos e o texto que lá está, esse que agora é posto em questão, da forma como está, que é preciso que se faça devida análise jurídica, que é para entender exatamente o que lá está, está nos mesmos termos como esteve há 10 anos. Mas seja como for, houve essa abordagem, quer a nível do Parlamento. Ontem tivemos a oportunidade de acompanhar alguns pronunciamentos de juristas da praça, inclusive da Ordem dos Advogados. E estamos a trabalhar no assunto. Portanto, como eu disse, não é um assunto acabado, mas é preciso entender-se o enquadramento da lei e o que é que se pretende ter com essa lei, porque dentro da lei depois existem outros mecanismos de regulação que fazem com que a aplicação dessa lei seja feita. E esses mecanismos, obviamente, uma vez aprovada a lei e publicada, temos depois 180 dias que é para compor todos os outros instrumentos legislativos que é para tornar depois a lei utilizada. Os trabalhos de preparação de espaço que vai acolher o primeiro grande Fórum Mosef, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, estão a entrar para a fase final. As estruturas e as respectivas coberturas já estão terminadas, faltando apenas os acabamentos em todas as tendas. Há 12 dias do primeiro grande Fórum, o Mosef Village vai ganhando forma.